Fala, galerinha! Como é que cê está? Só alegria? No vídeo aniversário diferente, como sempre. No vídeo, ó, gente, é isso que eu tiro agora. Escorregador, né, meu filho? Escorregar e tem que acertar o ganso no balde. Tem que acertar o ganso na mersona tchepa. É, ué. Não é isso, meu filho? É, ué. Então, vambora... Deixa o like, seu canal, e eu vou mostrar o portfone com vocês agora. Outro participante, né, filho? Outro portfone. Então, vamo lá. Galerinha, o portfone de hoje vai ser... Para mim eu vou falar. Então fala, meu filho. E esse negócio da cabeça? Ué, meu cachorro. Ah, entendi. Quem vai ser o primeiro? É o Hulk, Hulk, Hulk. Vai, Hulk. Fala, meu jovem. Você tá bom, meu filho? Tá preparado? Preparado, preparadíssimo. Então tá bom. Quem que é o próximo? O próximo é o mais baixinho de todos. O Fernando. O Fernando. Aí ele aí, o mais animal de todos. Ô, Fernandão. Fora. Você já brincou disso aqui, já? Tá preparado de novo? Então vamo embora. Quem que é o próximo? O próximo é o Tulinho. Fala, rapaziada. Agora novamente aqui estou. Que isso, meu filho? Que peruca é essa? Gostou? Fiquei bonito. Você ficou bonita a cara feia. Ah, eu já nem sei disso. É, isso aí mesmo. Quem que é o próximo? É o Minicato. Oi, gente. O bravo dos bravos. Você tá bom? Bem isso aí. Eu tô bom. Você tá bom? Bom. Então tá todo mundo bom. Então tá todo mundo beleza. Aqui é só em baixaria. Aqui é só em baixaria. Quem que é o próximo? É o Caleb. Vem cá, Caleb. Você tá animado mesmo, hein? Claro. Capita, meu sócio. É isso aí. Todos os baixinhos. Quem que é o próximo? E o outro Caleb. Segundo Caleb. Segundo Caleb? Segundo Caleb. Aí não, cara. Aí não. Já falaram que você parece com o Lucas Paquetá? É. É. Tiago bravo, cara. Nossa. E o outro? O Tyson. Vem cá, Taixinho. Vem cá, Taixinho. Vamos lá, galerinha do meu clube. Nossa. Agora vou falar um segredo pra vocês aqui. Vocês sabem que o Taixinho é apaixonado? É. 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 Com uma namorada aí, vai ter que casar. Tá cheio. Você tá louco pra casar mesmo? Você vai pro casar mesmo? Eu pensei que ele tá louco. Ele tá gordinho. Pode ser casar. Pode ficar tranquilo. Ok. Amanhã vai ser o nosso. Palarico, raspa canela. Meu milagre de enrolação então. Vou começar a estreia e amendoim. Vai. Então bora com o Rio. Gente, quem vai ser, vai ser o mini caldo. Ele vai ser o primeiro? Eu vou ser o primeiro. Mini caldo. Pode ir nessa? Você vai ter duas coisas pra falar. Uma no início e a outra que você tem que ser lá. Beleza. O que você tem pra falar agora no começo? Que eu amo minha mãe. É isso? É. Então beleza. Ela não foi no mundo, né? Então vai lá, meu filho. Boa sorte pra você. Nossa, mais. Errou o ganso. E afogou. É pra jogar o frango ali, ó. Caiu. Dia, pô. Agora, ó. Agora, ó. Vamos lá. Quem vai ser o próximo? Vai ser. Quem vai ser o próximo? Pode ser eu. Taicinho. Fala, Taicinho. Traz o ganso. Taicinho, antes de descer. O que você tem pra falar? Eu não caí. Ta caindo, hein, meu filho? Caí. Ta escorregando. Curte, comente e compartilhe no YouTube. Eita. Senti pressão, hein? Boa sorte. Boa sorte. Aeee. Nossa. Errou o fogão também, hein? Errou demais. É isso aí. Acertou, vem agora. Vamos lá. Luka pegou. Galerinha, você viu que ninguém acertou até agora. Toma uma batata de Hulk, vai ver. Eu quero ver você depois, meu filho. É o Hulk agora. O Hulk vai acertar. Opa. O que você tem que falar, né? Graças a Deus, pai. Estava com Deus, né, filho? Boa sorte aí. Vai. E lá vai o Hulk, hein? E foi. Mó. Mãozinho. Água, água. E quase passou direto. Tem de fogo. Errou. Não conseguiu de novo. Agora quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo voluntário? Ae. É isso aí, meu chapa. O que você fala, meu filho? Vim de Lusiana pra ganhar. E é isso aí. Boa sorte, meu filho. Cê viu? Quase com o Caio aqui também, hein? O tempo é radical. O tempo foi bom. Foi bom? O tempo foi bom. Ae. 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 É antes que joga, né? Põe, não. Quem que é o próximo agora? Eu. O Caleb. O Caleb um, hein? Ô, Caleb. Que que você tem que falar pra nós? Pai, mãe, eu te amo, tô com saudade. E, amor, tô chegando. Ah, gracinha. Vai, Caleb. Lá vai o Caleb. Ô, ninguém vai se pôr. Foi por pouco. Eu acho que ninguém vai se pôr. Eu não vou se pôr. Quero só ver. Porque eu tô dando suspeito. Agora o Fernandão. Ô, Fernandão. Quero ver. Tô lascado. Coloca essa frase pra descer. Passo. Mãe, pai, eu amo vocês. Todo mundo aqui ama os pais e as mães, né? Todo mundo é. Isso é muito amor. É muito amor. É isso mesmo. Que vale o amor. Aí, ó. Chegou o ganho. O amor sempre vence. É isso aí. Opa, não vai cair antes, não. Joga água aí, porque... Joga água, hein? Joga água, hein? Joga detergente. Ae. Joga um pouquinho só pra dar um tiro. Ae, ó. Pode ir. Ah, meu Deus! Não! Foi de frente? Não, foi de frente. Eu vou gravar, vai ficar com a mão aqui mesmo. Ae, ae! 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 Não, eu acho que ninguém vai acertar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sobrou só vocês dois, né? E aí, Meduinho, quem vai acertar? Eu ou você? Eu. É eu. Para. Quem acertar vai ganhar um prêmio. Com uma passagem pra casa. Uau. Eu já não vou acertar, não, quando quero ir embora mais. Ae! Olha o ganso aqui, ó. É eu. É frango. Eu? Eu? Não, é ele? É você. Você é o último, meu filho. Vamos ver. Joga água agora pra aí, Minuinho. Então, vambora? Agora cheguei. É o último. O anãozica. Vambora? Vai, meu filho. Ae! Gente, que tanto de anão. Errou! Errou também. Eu vou acertar mesmo. Sato, você vai acertar, Menduinho? Você vai ver. Eu vou acertar. Você viu que todo mundo errou, hein? Todo mundo torcendo pro Menduinho agora, hein? Menduinho! 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 Amendoim! 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 Pega o gão de novo! Menduinho, tá todo mundo torcendo pra você lá, hein? Eu vou acertar, cara. Menduinho! 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 Menduinho, conta a bacharia, hein? Que aí, ué? Tudo pititinho. Ó! Menduinho! Menduinho! Você sempre fala, meu filho. Eu amo meu pai, Menduinho. É bacana. Então vai, meu filho. Lavar o Menduinho. Vem! 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 Galerinha! Agora já devem no ouvido e agora não vai... O que vocês acharam, meu filho? Vem! 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 Olha a bomba! Cuidado, vai cair em cima do rapaz aí! Vai, galerinha! Esse joguinho vai ser gostado. Deixa o resto que é caralho pra mim pra ficar bom. Aê! Só alegria! É só alegria! Vem! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma